Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um Osmantus Wine, o seu podcast falando sobre Genshin Pact. E quase que, de novo, eu falo, bem-vindo ao seu Enem no telhado. Gente, esse podcast vai sair só por Jesus mesmo. É, tipo, essa é a segunda vez que a gente tá tentando gravar, porque a primeira vez o meu OBS caiu. Então, tipo, ele caiu e caiu o computador junto, nesse nível. Foi parar lá na praia. É, e apesar de que eu não tô muito longe da praia, né, mas tudo bem. Em todo caso, a gente tá aí gravando hoje, dia 6 do 5 de 2024, né? 6 de maio de 2024. E, depois de muitos infortúnios, finalmente conseguimos gravar, né? Finalmente conseguimos gravar. É, então, antes de a gente falar o tema, vamos nos apresentar, né? Como sempre, a gente tem que se apresentar. Olá a todos. Eu sou o Telhado Sensei, sou professor de física, sou vtuber, sou pesquisador na área de física, sou streamer e um grande entusiasta de Genshin Pet, em especial da sua lori. Inclusive, é a motivação aqui pelo qual a gente trouxe o Osmantus Wine à vida, né? Como se fosse um Frankenstein. Mas, como todo podcast, a gente nunca faz nada sozinho. A gente precisa sempre estar acompanhado. E, no meu caso aqui, eu estou acompanhado da belíssima Elô. Que ela não quis aceitar ligar a webcam, mas tudo bem, né? Ah, meu filho, descabelada nesse calor de camisola. Vai dar certo, não. Pode se apresentar aí, por favor. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Eu sou Elô, sou professora, sou artesã, sou a melhor amiga de Telhado Sensei, uma grande entusiasta da história de Genshin Pet e também gosto de abordar os temas de Genshin, assim como de toda obra que eu consumo, e trazer o que o jogo tem para a vida. E é basicamente o que a gente vai fazer hoje. Se tudo der certo. Vai dar certo, já deu certo. Vira essa boca para lá. Virei. Vou falar a cheia agora. Capitou tudo. Mesmo, gente. Na primeira vez que a gente gravou, teve um recadinho muito bonito. Quer fazer de novo, Elô? É importante esse recado, gente. É importante. É sério, falando sério, é um recado extremamente necessário. Então, vai lá, Elô. É isso. Não vamos deixar a tecnologia nos calar. É o seguinte, pessoal. No momento que nós estamos gravando esse podcast, na época em que estamos gravando, a gente está passando por aquele teorio do catastrófico no Rio Grande do Sul, por conta das chuvas e das enchentes que estão ocorrendo lá. É uma situação muito séria. Muitas pessoas perderam a vida, animais, as pessoas estão sem água, os supermercados não têm mais suprimento, não têm mais onde abrigar as pessoas, porque os lugares onde elas poderiam ser abrigadas estão alagados também. Então, eu deixo dois recados, na verdade. O primeiro, gente, é para que vocês procurem, se vocês puderem ajudar, procurem pelo Corpo de Bombeiros, na cidade de vocês, que eles estão aceitando doações. Lá eles vão saber informar direitinho quais são as coisas necessárias nesse momento para serem enviadas. É uma coisa importante que eu não falei da outra vez, mas eu acho pertinente falar, porque quando essas coisas acontecem, tem muita gente que é oportunista e quer aplicar golpe no pessoal de boa vontade. E aí faz ali uma campanha, envia pix para não sei aonde, envia pix para não sei quem. Gente, numa época em que dia sim, dia não, você recebe um golpe pelo seu celular, agora mesmo eu recebi aqui que a minha compra na Amazon, 700 reais, está para ser aprovada, sendo que eu não comprei nada. Na dúvida, vá até o Corpo de Bombeiros, tá? Pelo sim, pelo não, é garantido que vai chegar lá a sua ajuda. Entendeu? Exatamente. Outra coisa muito importante, gente, vamos fazer a nossa parte para tentar preservar, segurar a marimba do mundo um pouquinho mais, porque eu acho que só um cego não vê que tudo isso que está acontecendo é uma tragédia anunciada, como o Telhado havia dito anteriormente, na nossa primeira tentativa de gravação. Pois é. É algo que já estava previsto, que iria acontecer, as pessoas sempre a imaginam. Está muito longe. Muito longe, muito longe um dia chega, né, gente? Toda a grande jornada começa pelo primeiro passo, muitos passos foram dados, já estamos correndo e já estamos voando em encontro ao fim da nossa civilização. Sim, é isso mesmo. Então, vamos tentar fazer a nossa parte, sabe? Para tentar segurar as coisas, pelo menos por um tempinho a mais. Tentar remediar de alguma forma, né? Porque, cara, a ciência, ela tenta lutar ao máximo. O problema é que a ciência, por si mesma, ela não consegue resolver as coisas. Ela precisa do apoio da humanidade, né? A ciência está aí para ajudar a humanidade. Mas se a humanidade não quer ser ajudada, não tem ciência certa, né? Exatamente. Então, vamos aí fazer a nossa parte. Como a Elô falou, não se esqueçam de procurar órgãos confiáveis, se vocês querem ajudar. Esse podcast, ele está saindo, a gente está gravando no dia 6 de maio de 2024. Ele vai estar saindo no dia 16 de maio de 2024. Tá? É, sai numa quinta-feira, né? Geralmente é o dia de sair podcast aqui no canal. É na quinta-feira. Às vezes, ele sai na terça-feira. Às vezes. Não é sempre. Mas, em geral, o dia dele sair é na quinta-feira, então, a gente está aí com uma semana. Ah, uma semana? Você está com uma notícia velha? Não. Vai por mim. Em uma semana, não vai se resolver todo o problema que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Não vai. E, pelo contrário, infelizmente, eu tenho que dizer, vai piorar. Porque agora vai começar a chegar o frio. Exato. O aeroporto de Porto Alegre, ele vai ficar fechado até dia 30 de maio. A previsão, tá? É que ele fique fechado até dia 30 de maio. Estamos no dia 6. Quando este podcast sair ao ar, ele ainda vai estar fechado. O frio já vai ter chegado. Inclusive, fala-se muito de coleta de agasalhos para mandar para o pessoal. Que já acontece todo ano, né? Esse ano vai ser até mais enfático, né? Esse tipo de arquivo de campanha. É mais enfático e mais importante, gente. Então, assim, faz aquela linha para não guardar roupa de vocês. Porque esse pessoal vai precisar muito, tá? Sim. Então, fica aí o serviço de utilidade pública. Por favor, ajudem. Ajudem mesmo. A gente conhece gente que mora lá no Rio Grande do Sul. Ela está bem. Essa pessoa que a gente conhece está bem. graças a Deus. Mas, infelizmente, pessoas que a gente não conhece não estão bem. Então... Exatamente. É por essas pessoas que a gente tem que dar o nosso melhor. Beleza? É... Recado dado. Então, vamos aí iniciar oficialmente, né? Nosso episódio de hoje. que não tem a ver com o tema, né? Com esse recado. Como eu disse na última vez no podcast que deu errado. Mas, quem sabe, um dia a gente traga aí justamente como tema a gente falar sobre... sobre ecologia, né? Sobre o meio ambiente e o Genshin. São temas, assim, bem interligados, né? São bem... bem trabalhados ali, principalmente em Sumero e em Fontaine. Então, quem sabe no futuro a gente traga esse tema. Mas, o tema de hoje é tão importante quanto. porque nesse caso a gente tá falando de um tema que envolve diretamente o ser humano. Né? As relações entre os seres humanos. E a gente tá falando da sexualização. Tá? É um problema sério. Quando a gente fala de sexualização é um problema que não apenas se encontra no Genshin. Tá? Sexualização é um problema que você encontra em várias obras. Seja orientais, sejam ocidentais. Tá? Mas a gente vai aqui pegar como estopim o Genshin, né? Tratar ali dentro do Genshin. É... Infelizmente é algo que acontece. Né? Queria que não acontecesse, mas acontece. Mas... Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar, então, pela definição de sexualização. Elô, é com você. Da última vez você tinha começado também. Agora, por favor, comece aí de novo. com... com o seu interlúdio. E dessa vez eu conheço a revista. Porque você já falou. Ela já foi pesquisar. Vai lá, vai lá. Tá. Tá, respira. Seguinte, a sexualização é quando as empresas elas se utilizam elas se utilizam de certos artifícios pra chamar a atenção pras suas mídias. Né? Seja quadrinhos, sejam jogos, sejam filmes, animações, enfim. E aí eu tinha dado o exemplo da revista da Heavy Metal, né? Que é uma revista aí dos anos 80. Inclusive, informação, ela é a cópia da Metal Roulon, que é uma revista francesa e é a de quadrinhos underground. Né? E essa revista ela traz trazer muitas histórias assim, tipo, meio medieval, negócio meio de ficção científica. É, tem até uma capa aqui, né? Que eu falei que eu ia pesquisar. Pegou de surpresa eu fui pesquisar nesse interlúdio. A gente vai trazer até um negócio mais completo. Olha que beleza. É, não, tem até uma capa aqui bem interessante que é... O nome da revista é Heavy Metal The World's Magazine e aí aqui embaixo tem um selo chamado Fetiche Especial. Que é justamente a imagem do... Parece que é o Dom Pedro com aquela máscara de BDSM, né? Meu Deus. É, nesse nível. Então, tipo, sim. A revista bem diferente. Mas continua. Então, a revista originalmente ela é para o público adulto, tá? Então é uma revista para... Tipo, não é Turma da Mônica. Mas ela justamente puxa esse negócio e é produto nerd, tá? Tipo, não é... Não era para ser uma playboy da vida. É uma revista de entretenimento adulto. É, playboy nem existe mais, né? É o exemplo que eu poderia dar, tem ela? Não, tudo bem, tudo bem. É, mas era para ser uma revista em quadrinhos voltada para o público adulto, assim como é a Vertigo, né? A Vertigo. Sim. E a gente tinha coisas lá na Heavy Metal, como eu falei, de tipo, ter caras de armadura, bombados e tudo mais, de armadura da cabeça aos pés. E tinha, tipo, representações de mulheres que eram guerreiras, coisas assim, que tipo, usavam biquíni de metal. As famosas armaduras de biquíni. Exato. Que protege, sei lá, a dignidade da pessoa, nem isso. É, tipo, não faz o menor sentido, né? Tem até um canal no YouTube e... Não sei se você já viu que o cara é um grupo de pessoas, né? Que eles fazem como se fosse o RPG, né? Dentro de um jogo de RPG. E aí o... O cara que é dono do canal, basicamente, ele interpreta um NPC, né? E aí tem um episódio que é justamente falando sobre o biquíni, a armadura biquíni. Porque aparece o cara, tipo, aparece um cara, né? Pra pegar a recompensa da missão. Aí o NPC, ah, muito bem, parabéns, aqui está a sua recompensa. Aí ele vai e oferece uma armadura completa. Né? Toda boladona. Biquíni. Aí aparece a mulher, né? Ela completa a mesma missão. Parabéns, você completou a missão. E aí o NPC fica todo sem graça. Aí a mulher, tá, cadê minha recompensa? Ele, parabéns, você completou a missão. E ela, não, eu quero minha recompensa. De repente, ele vai e saca a recompensa, que é justamente uma armadura biquíni. Né? Não, gente, é demais. Tem uma piece, né? O clássico, como é que é o nome daquela? Rebeca? É Rebeca. Gente, eu queria morrer toda vez, toda vez, assistindo Dress Rosa, aquela gladiadora de biquíni. Por quê? Porque... Não, não faz o menor sentido. A Rebeca, cara, nossa, eu não sei o que passou na cabeça do Oda quando ele fez aquilo. É, chamar atenção. Então, é aí que nós chegamos. Né? Chamar esse público maravilhoso, esse público que só tem a acrescentar positivamente em todos os debates, que só estão vendo obras pra ver uns peitinhos, umas bundolas. Exatamente. E, tipo, isso é a sexualização. É você pegar o corpo humano, né? E você dar ênfase em teores sexuais. Né? Mas, assim, gente, vamos delimitar bem. Porque, assim, não que assim seja errado e seja feio e que não pode ter sexo em nada e que não pode ter nudez em nada. A gente tá falando aqui de coisas completamente fora de sentido. Tipo uma armadura de biquíni. Exatamente. E no nosso caso aqui, a gente tá falando, vai trazer isso justamente para o Genshin. Vamos lá. Genshin Impact é um jogo chinês. Tá? As leis na China são muito, muito pesadas com relação à sexualidade. A gente sabe disso. Né? Eles às vezes são até bem retrógrados. Né? Questão do vent, né? É, era exatamente nisso que eu queria chegar. A gente é sintonizado? Pois é. e aí simplesmente existem leis lá que tentam impedir certas situações nas mídias que o povo chinês vai consumir. Né? Mas vez ou outra acaba escapando. Uma coisa passa pelo filtro do governo chinês. É... Até porque quando a gente fala de China, gente, a gente tem que separar, tem que deixar bem claro o seguinte. A China política e a China econômica. Tá? São duas coisas completamente diferentes umas das outras. Tá? A China econômica ela está focada no lucro. É uma China puramente... É o capitalismo mais agressivo que você vai ter. Tá? É mais agressivo até do que os Estados Unidos. Tá? Isso que é a China econômica. A China política é aquela tentativa de comunismo. Tá? Então você entra aí em outra nuância. Tá? A China política tenta influenciar ali na China econômica. Mas muitas vezes como o lucro vai falar mais alto na China econômica, então acaba que ela consegue escapar de alguma forma. Né? Pra isso que existe por exemplo aquela ilha que a gente não pode falar o nome porque esse podcast vai parar lá na Royal Lab e a Royal Lab eu não tô afim de tomar um ban da Royal Lab. Aquela ilhazinha lá. Aquela ilha. Pois é. Ela tá lá. E se a gente parar pra pensar isso é algo que que é extremamente contraditório mas ao mesmo tempo que mostra o que que os jogos o que as mídias em geral trazidas por empresas chinesas tem. Isso é algo que você vê muito em empresas orientais. Com certeza a grande parte do público que acompanha aqui o nosso podcast é de jovens. Apesar de muitos episódios serem proibidos para menores de 16. Não sei se esse se enquadraria nisso eu vou ver depois mas tem muitos jovens que ao mesmo tempo que jogam o Ancient Impact acompanham mangás animes séries e com certeza é chamativo esse apelo a gente vê muito disso. Bastante. Você falou aí do caso da Rebeca de One Piece mas a gente pode citar outros exemplos tanto que você tem uma você tem uma categoria né categoria dentro dos mangás que é o Etch que é justamente para tratar desse público né que é focado justamente nos personagens mais sexualizados né então você tem esse lance e é um público até que bem grande né maior parte das obras você vê que as obras que fazem sucesso maior parte são Etch né então você tem aí uma sexualização nas obras não só chinesas mas japonesas coreanas né as obras orientais mas também nas obras ocidentais né mas no Genshin como funciona isso quer falar Ilo como é que você encara a sexualização pela empresa no Genshin cara olha é normalmente é uma coisa que eu fico às vezes até meio perdida porque por exemplo a gente tem um caso da Mona e da Rosária que tiveram as roupas modificadas sim né eu tô tentando organizar meus pensamentos aqui tem também uma modificação na roupa da Amber que eu nunca entendi muito bem é o da Amber no caso era uma adaptação que era pra tornar mais fiel ao mangá ah tá bom ok mas a gente e o dadinho também ah dadinho não sabia é o dadinho também tanto da Amber quanto da dinha era pra tentar se aproximar a roupa do do mangá muito bem é a gente teve essas mudanças na da Mona e na Rosária porque tava de um jeito que eles acharam demais inclusive teve mudança no corpo da Rosária sim sim primeira vez que ela apareceu ela basicamente ela apareceu e vamos ser aqui diretos ela apareceu na tela mas o que apareceu mesmo foram peitos eu cheguei a ver algumas imagens era uma coisa grotesca gente sim era grotesco e assim todos os personagens são bem cobertinhos como a gente mesmo pode perceber mas eles fazem o jogo apesar de ter coisas como por exemplo aquele efeito de natação né que fica aquela bunda meio distorcida maravilhoso é achou engraçado eu não tinha reparado porque veja eu fico olhando pra bunda de bonequinho do jogo é no meu caso eu tenho que ficar prestando atenção em um ponto fixo né quando eu tô mergulhando então tipo não tinha pra onde olhar é só que eu sei que tem gente que procura né é esse que é o problema e eles parecem apesar de eles censurarem principalmente porque se você for por exemplo olhar um personagem escalando de um jeito que você foque na bunda o personagem fica transparente vocês já devem ter notado sim e voando também voando também mas mesmo assim tem uma coisa tem ali uma insinuação que é pra deixar a pessoa interessada sabe eu acho que a situação assim que eu achei mais gritante foi aquela interação é foi no festival das lanternas né sim desse ano em 2004 entre a entre a Shen He e a Ganyu que eu fiquei olhando aqui e falei gente por que isso tá acontecendo assim é você até comentou comigo né que era um soft porn né inclusive é foi quase um soft porn você não tinha percebido mas depois você percebeu né depois que você falou ah é verdade verdade é é é um é um negócio que fica muito esquisito sabe e a gente tem outras questões como por exemplo a que você falou já que você joga em japonês o jogo né e essa eu acho uma questão bizarra que é a Lisa escalando nossa essa é clássica que ela faz e o que eu acho pior pelo menos a Alice é um personagem adulto mas a que eu acho pior é o caso da Yao Yao e aí eu gostaria que você falasse melhor sobre isso porque eu nunca fui nem atrás para ver então é a gente vê aí a questão da o que dá vida né geralmente nas obras não só é a imagem mas também o áudio tá inclusive a equipe de áudio do Genshin ó tá de parabéns tá tá de parabéns mesmo vou até botar aqui ó almas para vocês pessoal aí da equipe de áudio do Genshin seja é aí ó seja o pessoal da trilha sonora seja o pessoal do do ambiente porque vocês são muito bons tá são muito bons mesmo é só que às vezes eles acabam entrando em algumas situações muito complicadas porque eles vão muito a fundo no áudio a Lisa quando ela está escalando em japonês eu acho que todo mundo já ouviu né inclusive é aquela personagem proibida de escalar né nas minhas lives eu até peço pra quando eu tô com a Lisa peço pro pessoal pessoal me avisa não escala troca de personagem tudo mais justamente porque não é uma coisa agradável você ouvir a Lisa escalando né a Yao Yao é outro caso né na verdade antes da Yao Yao a gente pode falar da Fichu né a Fichu em inglês também é um problema que é um caso também no qual você tem a a ação do personagem e o som que esse personagem faz enquanto tá fazendo essa ação lembra um pouco tem um pouco de conotação sexual tá não é possivelmente a intenção do dublador mas isso passou pelo clivo da empresa né e deixou como coisa fixa no jogo né é pra mim cai nas veredas de coisas assim que ficam meio fora de contexto por exemplo em inglês né a Fichu é um problema em inglês e a Návia em um único momento na verdade eu acho meio esquisito que é quando tem aquela animação que inclusive é uma animação maravilhosa porque onde você estiver que tem matinho a grama voa a grama onde ela estiver a grama de qualquer lugar eu acho isso incrível mas quando o chapéu dela quase voa da cabeça dela sim em inglês ela dá um uns gemidos assim pra tentar segurar o chapéu porque não precisava é no japonês ela não faz isso entretanto nós chegamos a Fichu já é um problema porque a Fichu é uma adolescente tá sim ela tá ali uma jovem que tá se aproximando da idade adulta né a Fichu ela tem ali por volta dos 16 15 16 anos né é uma criança né é uma adolescente que tá se aproximando da idade adulta né mas a Yao Yao não a Yao Yao é uma criança em pleno direito bem que menininha e detalhe a Yao Yao ela tem ali na lore dela essa questão dela ser uma criança que quer amadurecer que quer ser adulta e aí ela impõe um respeito porque a forma dela agir é mais maduro e tudo mais só que tanto faz ela continua sendo criança exatamente o problema não tá aí o problema é mesmo que ela tenha isso na lore isso não justifica o dublador no caso a dubladora né equipe de dublagem deixar passar gemidos né é nas animações idol da Yao Yao quando ela pega a lança e vai fazer lá as coisas com a lança ela fica gemendo de uma forma que não condiz com a criança né ah mas é porque é uma criança fazendo esforço vocês já viram uma criança fazendo esforço então ela parece uma criança fazendo esforço é totalmente diferente você quer me dizer então que uma criança japonesa fazendo esforço geme desse jeito age como se fosse um um ato sexual é isso que vocês estão querendo me dizer porque sinceramente criança é criança em qualquer lugar do mundo independente da barreira linguística eu não vejo uma criança mesmo que ela seja japonesa fazendo esforço da forma que a Yao Yao faz é algo muito muito fora da realidade entendeu então é algo ali que realmente de certo modo me incomoda inclusive é o que me afasta um pouco de jogar com a Yao Yao no mundo aberto geralmente eu só jogo com a Yao Yao no abismo né não jogo ela no mundo aberto porque as vezes eu paro e tal vou sair fazer alguma coisa e deixo a tela aqui posso deixar com a Yao Yao e pô olha o que acontece aí passa seu pai nossa não é horrível entendeu é horrível e o Genshin a gente sabe que o Genshin traz não é isso né a grande sacada do Genshin não é trazer certas atitudes que não devem ser incentivadas né mas infelizmente esse tipo de dublagem passou então isso entra na verdade num outro problema que aí é um problema bem amplo é que é a questão eu não sei direito como isso funciona na China mas eu sei que isso no Japão é órgão da sexualização de crianças em obras fictícias dito isso mangá e ali sim onde eles não veem problema dos exato inclusive eu acho que o público aqui conhece dois termos né é Xotakon e Loricon né eu acho que vocês conhecem esses termos e vou dizer pra vocês é horrível esses termos tá que seria justamente a pessoa que tem um fetiche né em crianças né Loricon seria focado em meninas Xotakon em meninos né é um termo assim mais gourmezado né gourmetizado pra Pedro né a gente não pode falar o termo completo porque isso aqui vai pro YouTube mas Pedro eu acho que deu pra entender né então e aqui a gente vereda numa discussão que pra mim não tem resposta tá que é de você disponibilizar esse tipo de obra pra quem tem esse desvio de caráter consumir porque aí ele tá consumindo isso e não vai atrás de uma criança de verdade ou então você deixar desse jeito e aí uma pessoa que tem tendência desse desvio de caráter ele vai se cansar do do lúdico vamos dizer assim e vai atrás do real existe essa possibilidade como é isso eu não sou psicóloga nem psiquiatra eu sei que a discussão existe só que eu mesma não exato não sei tipo isso é uma discussão muito ampla sei que no governo japonês isso é muito discutido né porque esse tipo de obra você vê muito lá no no Japão é todo mundo já deve ter ouvido falar em Boku no Pico né se você nunca ouviu falar não pesquise é sério eu pensei exatamente nisso não pesquise tá é sério sério nunca nunca procure essa obra jamais eu tô falando sério ah mas eu vou pesquisar não pesquise eu tenho que frisar isso muitas vezes quase irritado porque tem gente que vai querer pesquisar porque nunca ouviu falar e tudo não pesquisa tá é um tipo de obra assim que deveria ser banida da existência tá e eu vou falar uma coisa se você pesquisar você vai se arrepender não é talvez você vai se arrepender exato exato é algo assim que dá um embrulho no estômago tá você vai se arrepender demais é tem gente que usa isso de meme né se não se arrepender tem alguma coisa errada com você eu falo mesmo sim se você não se arrepender tem alguma coisa errada com você tem gente que usa de meme isso né fala ah vou recomendar um anime legal pra você Boku no Pico não isso não é um meme legal cara isso não é uma brincadeira legal não é não é é então o que que a gente tem aqui a gente tem uma personagem dentro do Genshin que é a Yao Yao que é uma criança com trejeitos de adulto porque faz parte da lore dela até aí tudo bem mas que na dublagem em japonês na animação dela sexualizaram ela tá a gente tem essa situação então a Yao Yao ela começou falando ali sobre as roupas das personagens né e a gente passou agora pra dublagem é assim é eu vou ser sincera contigo tá ligado a abordagem dos chineses me deixa um pouco confusa porque é um conservadorismo muito grande de um lado mas certas coisas passam ali que eu olho e falo tá mas a roupinha de cupidinho do vento não pode mas esse decote os botão pedido pelo amor de Deus da Clorinde da Clorand pode me explica que parâmetros são esses gente porque eu não tô entendendo exatamente sou burra cara pedido não mas não é pra entender aí é que tá porque a gente começa a entrar em alguns pontos muito mercadológicos né eu sei que tem muito criador de conteúdo que fala isso ah é a próxima waifu o próximo rusbando é isso você perguntou sobre o botão é isso é porque existe esse mercado no qual o o o consumidor ele quer ter o que é popularmente conhecido como waifu pra quem não sabe o que é waifu waifu é uma tradução né do inglês de waifu que é esposa né para o japonês waifu virou waifu né eu deveria muito ter aberto a webcam agora só pra você ver as lágrimas de sangue que estão escorrendo enquanto você repite a palavra que eu mais detesto e basicamente ela representa justamente uma uma ideia de que você teria uma namoradia virtual digamos assim a garota ou a mulher com a qual você poderia é você poderia é casar né isso seria o waifu e o rusbando seria exatamente a versão masculina né o que por si mesmo já é uma coisa muito estranha porque cara você vive no mundo real você não vai casar com nenhum personagem 2D ou 3D no menor sentido isso né mas no 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 oriente deve ter algum lugar no ocidente pessoas sim tem pessoas no ocidente o que eu tô falando é claro que tem mas eles estão até tentando parar de fazer alguma campanha pra parar de incentivar essas coisas assim desses relacionamentos com coisas virtuais com coisas que não existem né afinal de contas a gente tá falando de países que estão morrendo exato as civilizações que estão morrendo porque eles não não tem mais filhos eles tem noivo né eles não sabem lidar com outro ser humano exato é saiu até uma pesquisa algum tempo atrás indicando exatamente isso né que a Coreia do Sul a previsão é que em 2130 mais ou menos a Coreia do Sul deixe de existir porque os sul-coreanos não estão mais se relacionando gente parece muito mas não 100 anos é tipo um país pode sumir né uma população pode sumir tem gente de 100 anos no mundo sabiam gente pois é é uma população até que considerável hein inclusive aqui no Brasil e tende a aumentar inclusive porque a qualidade de vida aumenta exato mas é esse lance do mercado né eles tentarem produzir personagens que sejam mais apelativos pra esse padrão de waifu e husbando é o que torna possível a existência desse tipo de situação dentro dos jogos a gente pode apontar aqui pro Genshin né é óbvio existem aqueles personagens que tem um apelo pela sua história isso é bem interessante eu fico muito feliz quando isso acontece por exemplo é o caso da própria da própria Furina né nossa ela foi extremamente hypada quando ela foi anunciada pela história dela e não o design dela é maravilhoso mas ela não tem nada de apelativo né inclusive o design da Furina eu tenho que bater palma pra eles de novo porque foi muito bem planejado aquilo dali não tem nada de apelativo é um design bem comportado né e muito conciso né com a com a história da Furina mas a gente tem outros personagens que não é bem assim o caso como você falou da Clorinde né que tem aquele botão que tá ali por obra obra dos arcontes aquele botão tá aguentando na força do watch aquele botão ali eu não sei como é que ele não estourou aquela cutscene do de Fontaine dela indo pra lá e pra cá eu pensando olhando aquilo dali eu pensando cara esse botão já era pra ter estourado há muito tempo só ela resolver correr é não é só ela respirar fundo já era pra ter estourado aquele botão então tipo vai falar a gente tem casos dela tem o caso dos recortes malucos da roupa da Shein tem o colan da Yelan o colan da Yelan se bem que eu só tenho olhos pra aquele casaco maravilhoso é eu tenho olhos pra aquele casaco porque até agora eu tô tentando entender a física dele mas tudo bem assim como a física do casaco da Beidou que é a outra que também tem um design que é legal mas vamos ser sinceros apesar de ser minha personagem favorita tem uma apelação sexual né tem um apelo sexual né é e por aí vai gente então tipo é muitos personagens eles tem esse apelo sexual justamente porque atende uma demanda de mercado aliás é uma coisa que gente eu fico pra morrer aqui cá entre nós toda vez que chega alguém na live do telhado perguntando sei qual é a sua wife ou os bando no guinchinho tem um buraco fundo na parede aqui do lado do do notebook que é onde eu bato a minha cabeça toda vez que eu vejo alguém perguntar isso nossa não toda vez que perguntam isso eu fico pensando cara tomara que a Elô não esteja na live e a Elô tá sempre na live ela tá sempre na live ela é de Murphy é essa senhora é e eu sempre respondo cara porque tipo não eu não tenho eu tenho uma personagem favorita né eu amo de paixão ali a história dela é incrível ela é uma personagem muito bem construída e tudo mais que é a Beidou eu nunca neguei isso mas daí a dizer que ela é a minha waifu ou seja que eu gostaria de casar com uma personagem 2D ou 3D no caso né 2.5 enfim é aí é um mundo bem diferente tem uma diferença gritante tá uma diferença muito gritante mas é isso né no final das contas ainda bem que nunca perguntaram um dia quem sabe né a minha resposta é sempre que eu já sou casada pois é eu sou de carne e osso não preciso de eu não sou bigama verdade tudo bem pra quem for tá cada um na sua cada um com a sua religião ou algo parecido religião que aceita eu sou monogâmica também já tô noel mas na conclusão é isso a gente tem que essa sexualização é pra atender o mercado ponto no final das contas é o corpo desses personagens né como representação do corpo humano sendo usado como moeda de troca pra essas empresas faturarem alguma coisa inclusive a gente pode entrar na verdade a gente só tá dando uma pincelada porque se a gente fosse se aprofundar nesse assunto acho que era um cinco podcasts né pra variar é pra variar mas talvez seja interessante a gente falar do contraponto que algumas empresas trazem e na minha opinião de uma forma muito mais honesta muito mais honesta por empresas índias né que tendem a trazer personagens femininos sem nenhum tipo de sexualização sim é mais difícil de acontecer mas tá se tornando um movimento cada vez mais comum né é tem pode falar tem jogos tipo são até bem famosos né tipo Horizon Zero Dawn e tem inclusive a personagem que tá no Genshin que todo mundo ama só que não claro mal feita pra caramba eu esqueci o nome dela Aloy tem um jogo que eu acho maravilhoso inclusive se tiverem oportunidade de joguem que é sobre saúde fundamental chama Hellblade ah Hellblade é um jogo incrível que tem uma personagem feminina fantástica também nada sexualizado e a gente também tem ao mesmo tempo que as empresas colocam essas personagens agora não sexualizadas a gente tem o levante do nerdola aí com certeza a gente pode citar por exemplo o jogo mais recente lançado que virou assim febre do momento né Stellar Blade né que é o jogo que ficou famoso porque basicamente parece que você joga com uma personagem que está pelada eu não ouvi falar disso não é depois procura a polêmica desse jogo assim que eu saio debaixo da pedra é não é é bizarro o jogo ele tem a sua ele chamou a atenção não por qualquer outra coisa que não seja o fato de que a personagem principal que você joga ela basicamente tem uma skin tem skins ali que você joga com ela que ela joga literalmente pelada entendeu é nesse nível tem comentários é mas é como você está falando a indústria de jogos ela tem se atentado um pouco mais nessa questão né mas e ao mesmo tempo tem com a mesma força essa galerinha circunspecta retrógrada fechada e mimada tá muito mimada que tá mexendo no meu joguinho querendo lacrar no meu joguinho porque a mulher maravilha não tá mais com o biquíni enfiado na bunda sei lá sabe umas coisas assim umas coisas assim que a gente vê e eu como mulher olho e falo pra que pra que tipo mano é a gente tem que separar o que é marca de um tempo com aquilo que não faz parte da realidade tá é isso porque você falou do exemplo da mulher maravilha cara essa roupa da mulher maravilha né ela é uma roupa do século passado fazia sentido no século passado né você tinha essa questão do do corpo feminino ser ser mais exposto digamos assim né essa coisa do desse culto ao corpo ele era muito forte em duas vertentes e sim a gente vai falar de política porque tudo é política né meus amores é segura essa segura essa marimba mas o culto ao corpo ele era tema um tema muito forte muito proeminente em duas vertentes uma é a do bigodinho a gente não pode falar né qual é e a outra é do italianinho os dois a mesma a mesma vertente a mesma coisa só que um na Itália e outro na Alemanha é nominhos diferentes porém a mesma porcaria a mesma porcaria exato inclusive tem os filmes né os filmes de propaganda que é os homens lá praticando esportes e tudo muito padrão né padrão e aquela filmagem câmera lenta pra mostrar o movimento dos músculos pra mostrar que é o ápice da evolução né da evolução humana tal pra mim isso tem outro nome mas tudo bem cada um na sua exato mas é isso né é o os jogos eles são eles seguem aí uma uma linha de pensamento que às vezes vai totalmente contra aquilo que a sociedade acredita mas que é a favor do que o mercado quer né e às vezes a favor do que a política quer também né sim o mercado gente ele é um girassol ele vira pra onde o sol tá brilhando entendeu então assim é não se iludam também é a respeito de certas é inclusões de certas representatividades porque principalmente em grandes empresas tá Marvel eu tô falando é Disney Disney DC enfim Nintendo é tenho é e principalmente dessas grandes empresas não não tô falando disso quando eu tô falando de trabalhos é mais indies mais underground né umas publicações mais independentes que aí realmente é uma coisa que a pessoa acredita mesmo mas quando você vê isso em grandes empresas é só porque é uma tendência de mercado gente se a tendência fosse outra é seria completamente diferente exatamente exatamente é mas voltando aqui ao caso Genshin eu falei que eu ia falar sobre o caso Venti né aham e temos que falar desse elefante na sala o que acontece apesar do Venti ser pequenininho é mas é um deus né então tipo ele pode assumir o tamanho que ele quiser por aí o que que acontece as leis chinesas elas são absolutas no seu território e as empresas tem que seguir assim como qualquer empresa que entre em qualquer país ela tem que seguir as leis daquele país é obrigado senão nenhuma empresa é acima da lei tá deixar isso bem claro se uma empresa ela vai entrar na China ela tem que seguir as leis chinesas se uma empresa vai entrar nos Estados Unidos tem que seguir as leis norte-americanas vai entrar no Brasil tem que seguir as leis brasileiras e assim por diante nenhuma empresa pode ser acima da lei nenhuma botem isso na cabeça de vocês nenhuma tá a lei de um país é soberana naquele território porque senão a gente fica refém de empresas não é assim que funcionam as coisas e com a Royal não é diferente a diferença é que a Royal é uma empresa chinesa tá em território chinês a gente já sabe que existem algumas leis com relação a censura né em obras por exemplo não pode caveira não pode sangue aí tem aquelas cenas ridículas do sangue ficando branco em animações não quero falar sobre isso nossa aquilo dali é horrível realmente não quero falar sobre isso porque quando eu vi fiquei traumatizada sou traumatizada não aquilo dali é horrível não pode caveira não pode certos certas palavras nos jogos e coisas assim tá só que alguns anos atrás papo de dois anos atrás mais ou menos dois anos e meio é começou a ser debatido uma nova regulamentação pra jogos né é que fossem adentrar em território chinês que era uma regulamentação que segundo o governo chinês seria para salvaguardar a juventude essa que era a ideia jogos vindos de qualquer lugar exato inclusive em território nacional a questão é que essa esse projeto que tava sendo discutido e que foi aprovado posteriormente é tinha algumas regras como por exemplo como que os personagens deveriam se apresentar né por exemplo não poderiam aparecer personagens masculinos que distoassem de um padrão masculino o que que é um padrão masculino segundo o governo chinês e na verdade aqui eu vou até abrir mais esse leque tá padrão masculino segundo os governos orientais não só a gente tem costume de falar só China né mas é de acordo com o governo no Japão na China sociedade né no caso no Japão na China na Coreia nas Filipinas tá todas as regiões ali do do Oriente o que que é um conceito de masculinidade não pode tatuagem não pode brinco não pode cabelo comprido não pode roupas que lembrem uma roupa mais feminina né não pode não pode cropped não pode cropped pois é não pode milissaia não pode uma série de coisas e isso seria um problema pro Genshin porque Genshin já era um jogo estabelecido mundialmente tem até imagens disso de coletivas de imprensa dos ministros chineses né falando pra empresários do ramo de jogos e tudo mais e uma das imagens é justamente do jogo Genshin Impact o personagem Venti como um exemplo de personagem que não poderia ser é ser distribuído em território nacional ou seja posso expor né pois é ele só tá falando de um arconte tá ele só tá falando de um deus então você tinha ali uma uma forma de ver né pelo governo com uma um discurso que vamos ser sinceros é completamente preconceituoso não tem outro termo por que que o Venti ali foi tema de polêmica porque o Venti ele tem um trejeito mais afeminado né inclusive é um dos motivos pelo qual a skin de arconte do Venti nunca vai ser lançada infelizmente até porque aquela skin é maravilhosa eu acho ela lindíssima mas nunca vai ser lançada tá pra quem não sabe o que eu tô falando procure a skin do do Venti tá skin de combate do Venti tá tem no mangá então não pode cropped não pode cropped né e o Venti ele tem ali o trejeito mais afeminado mas é justificado isso porque na verdade o Venti ele não tem gênero os deuses não tem gênero no Genshin isso é justificado ali e mesmo se tivesse se ele quisesse transicionar o problema é dele entendeu só que o governo chinês vê isso como uma ameaça e aqui eu tô falando justamente do governo chinês em específico e aprovou e a palavra ameaça não é exagero não é literalmente eles acham como uma ameaça então personagens como o Venti como o Chiquinho eram personagens que estavam na mira do governo chinês só que não só eles sabe o Zhongli também tava na mira por quê rabo de cavalo que mais ele tinha brinco é demais Zhongli cara Zhongli que é tipo a personificação do da masculinidade ali ele seria proibido claro claro houve mudanças nessa lei nesse projeto de lei eu não sei como é que ficou no final no final das contas ficou como um padrão de recomendação e não houve mudanças muito significativas a não ser a não ser na questão da sexualização direta de roupas de personagens femininos e aí foi quando houve as mudanças de alguns personagens tipo a Rosária tá e a Mona que aí eles tiveram que fazer uma skin expressa pra essas duas personagens então você tem um governo né que tentou fazer com que não houvesse uma sexualização ao mesmo tempo que introduziam a sua filosofia preconceituosa sobre a visão do mundo e é isso que a gente tá que a gente tem que se atentar quando a gente fala de sexualização no guenshin tem dedo do governo chinês e tem dedo do mercado global e é por isso que é essa salada mista muito louca que a gente não consegue entender muito bem porque que umas coisas sim outras completamente não e outras coisas talvez fica ali naquela parte mais nebulosa né só tudo é tudo que envolve sexualização no guenshin ele apela mais pra um ponto cego na minha opinião exato é é é até curioso é até curioso que quando a gente fala de sexualização dentro do jogo feito pelo próprio jogo é uma coisa mas a gente também tem que entrar em outra parte que é a parte que a Elô não gosta muito ah pronto que é o fandom falei que eu já tô poucas é eu sei esse podcast ele vai ser lançado dentro do fandom de genshin né ou seja vai ser lançado dentro da royal lab que é a nossa rede social de genshin patch mas é inevitável porque dentro da royal lab de vez em quando eu vou scrollando e eu vou vendo personagens sendo sexualizados pelo próprio fandom personagens que nunca foram nem pensados pra serem sexualizados e isso não só masculino mas quer dizer não só feminino mas como masculino e as vezes é tipo personagem personagem que não tem nem gênero cara tipo robô robô meluzine eu acho que só não fizeram para nada porque eles são todo bolinha se duvidar até isso tá ah eu só não quis procurar eu também não quis não outro dia cara simplesmente eu encontrei uma fanart eu achei aquilo ridículo eu tive que denunciar aquilo uma fanart é erótica da Nahida ai ai gente Nahida vocês sabem quem é a Nahida Arcontidendro uma criança mano aquilo dali foi de embrulhar entendeu é outra vez eu fui pesquisar aí foi no google eu fui pesquisar é tava falando com encomendei né com a Elo uma meluzine né e ai eu fui pesquisar imagens de meluzines pra poder ver como é que a gente tava conversando sobre como é que seria feita meluzine e tudo mais de amigurumi inclusive quem quiser encomendar com a Elo o link vai tá aqui na descrição sou uma ótima profissional pois é e ai qual não foi a minha surpresa quando eu encontrei um action figure de uma meluzine mais de oito mano uma meluzine cara tipo o que passa na cabeça de uma pessoa fazer uma coisa dessa aconteceu a mesma coisa comigo justamente quando o telhado fez a encomenda ele fez a encomenda da Manny né no final das contas a gente ficou acordando fazer a Manny aí lá goeu né pra pesquisar imagens de referência né pra pesquisar pra ver que linhas que eu tinha quais que eu ia precisar comprar que material que eu ia usar né que é esse levantamento que eu faço toda vez que eu vou fazer uma peça e qual não é a minha surpresa no filme o difícil era achar a imagem do guenching de meluzine de resto era era ladeira abaixo é ladeira abaixo ladeira abaixo cara então tipo é às vezes a sexualização ela não parte nem do guenching porque o guenching ele não vai trazer a sexualização direto assim de certos personagens porque não faz muito sentido mas o pois é mas o fandom faz tem a capacidade de conseguir estragar uma uma experiência eu não consigo entender isso eu não consigo entender isso é é é bizarro entendeu tipo existe um limite entre a arte e a sexualização arte é vulgaridade né porque uma coisa é você fazer ah eu sou um artista eu quero pegar uma personagem de guenching impact sei lá quero pegar um não sei uma hayden da vida e eu quero fazer um trabalho de arte em cima da hayden no qual sei lá é inspirado naquela naquela cena do titanic da da rose é uma coisa vista-me com as suas francesas é vista-me com as suas francesas exato né só que no lugar do colar ela atira na espada é então tipo isso é uma coisa né tem um teor sexual ali tem um teor sexual mas talvez o intuito ali da da obra não fosse puramente sexual é realmente artístico né agora existe a diferença entre arte e vulgaridade existe pertinência e impertinência a gente não tá falando aqui que não pode mais haver sexualização em nada existe um negócio chamado pertinência exato existe hora e local e com o que você tá fazendo com o que você tá trabalhando por exemplo faz sentido isso acontecer com uma personagem tipo a Klee nossa gente pelo amor de Deus entenderam a a a a diferença da 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 situação não faz sentido algumas coisas que o fandom consegue fazer não faz não faz entendeu é eu acho que o fato de que o jogo ele traz alguns personagens sexualizados isso pode trazer abrir margem pra que o fandom possa tentar sexualizar qualquer personagem entretanto acredito que não deva ser o intuito da empresa eu acho que a empresa ela não nunca vai querer que isso aconteça eu também acredito que não mas é tá muito na cabeça tá muito enraizado na verdade principalmente na cultura masculina é de ver sexo em tudo o que existe animado inanimado material imaterial ilusório delirante seja lá o que for né e é muito complicado porque hoje em dia a gente tem essa tendência das pessoas saírem cada vez menos do seu dinho né e viver mais na idealização de coisa então assim pra mim gente que faz arte de criança arte entre aspas tipo de coisa imagem de criança imagem de medicina aqui a gente tá só restringindo a genxin mas você amplia pro lado que você quiser exato essas pessoas elas não sabem o que é uma mulher elas nunca viram uma mulher de verdade se elas virem elas vão achar coisa mais nojeita porque mulher tem estria mulher tem celulite mulher pode ter peito caído pode ter uma mancha de pele sabe mulher de verdade gente qualquer uma gorda magra velha nova alta baixa branca preta todas vão ter corpos de verdade tá e essas pessoas elas não estão preparadas pra lidar com esses corpos elas não estão preparadas pra lidar nem com os próprios corpos tanto que o quando a gente vê esse tipo de obra os corpos masculinos são um sinônimo de perfeição né é sinônimo de perfeição eles esquecem que o deles não é né exato dessas pessoas aí porque eles não pedem ninguém né duvido que não tenha uma pancinha por trás do dos escritores mangakais e coisas assim desses artistas que fazem essas obras duvido que eles não tenham uma pancinha e deixa eu contar é tudo chapado não é tudo chapado eu vou contar um segredinho aqui pro meu nerdola de plantão sabe aquele pegar aqui um exemplo filme recente agora que saiu do Aquaman né Jason Momoa gente aquele óbvio forte não assisti por motivos óbvios é claro mas você sabe quem é Jason Momoa sei pelo amor de Deus sei aquele corpo né trincadão saratão gente eles só ficam assim pra gravar tá Vin Diesel Jason Statham nomeia aí o seu seu macho marombeiro preferido porque aquele físico gente ele não se sustenta por muito tempo pra você ficar com aquele físico a dieta que você tem que fazer ela é muito severa e recitiva exato então eles só ficam com aquele corpo para trabalhar pra gravar depois disso eles voltam ao normal e sim eles tem pancinha sim eles tem ali uns caimento assim reais sabe as pelanquinha tem olha só a barriguinha de chope você tá descobrindo que não existe diferença entre você e o Superman tu não tem mesmo gente esse corpo ideal que vocês idealizam de mulher não existe de homem também não de quem isso aí é só pra inglês ver exato e pra ganhar dinheiro é os trouxas que quer ficar assim se mata na academia fica tomando aquele as-way que aí deu despedida coisa mais horrível é eu acho que a única assim que o único artista assim que eu consigo lembrar quer dizer existem outros mas aí a gente entra em outro nicho que seriam os artistas marciais que são atores também aí no caso eles o físico deles é físico de um artista marcial tipo um Jack Chan da vida sim mas é diferente são corpos bem esguios que é praticamente só pele e músculo é que é o caso do Jack que nem de corredor por exemplo pois é mas um caso assim que foge um pouco disso mas aí é porque ele tinha uma profissão diferente da que da de ator era do Schwarzenegger né que ele era fisiculturista né então a questão dele era outra né mas fisiculturista também exato eles mantém aquele corpo 365 dias por ano eles não mantém não não mantém mesmo não e usa muito usa muito do suco né então gente o que fica disso tudo o que fica disso tudo a gente conseguiu fazer um apanhado bem geral dessa história toda da sexualização se a gente fosse mais a fundo a gente poderia passar horas aqui mas a gente eu acho que a gente conseguiu pegar a essência da questão da sexualização dentro do Genshin Impact né que às vezes pode ser confuso por parte da empresa às vezes o próprio fandom não colabora né e que tudo no final das contas é uma decisão mercadológica né mesmo que tente fugir um pouco das amarras das legislações dos países né no final das contas o que fica de lição disso tudo é gente parem de sexualizar o que não é sexualizável eu acho que é a maior lição que fica o que você acha respeite as pessoas na rua também é tipo mano sabe não exigem de pessoas padrões impossíveis é padrão que você vê no jibizinho não exige de uma mulher de verdade você gosta de mulher vai apreciar uma mulher de verdade é com respeito apreciar de verdade com respeito por favor apreciar não abusar é tem diferença é por favor né é tem que deixar isso claro né e homem mulher e também eu acho que o extra né de recado é se você gosta de obras que envolvem é crianças essas famosos é lolicons e chotacons meu irmão vá se tratar é sério vá se tratar nem use esse termo já começa já começa evitando esse termo porque você acaba legitimando uma ação que não deveria existir então acho que esse é o principal recado acho que os recados foram dados tem mais alguma coisa muito bem dados não acho que comentamos demais acho que o recado principal que eu queria dar dele no começo antes da gente começar a pauta né então seria isso mesmo beleza vamos fazer as verduras gente enquanto a gente ainda tem terra pra plantar é isso gente esse foi o episódio de hoje é eu acredito que ele aqui na gravação bruta tá dando uma hora 21 com certeza vai ser cortado algumas coisas tá pra quem não sabe tem algumas coisinhas que vão ser editadas vão ser cortadas e tudo mais mas o essencial do podcast ele vai ser transmitido pra vocês né deve ficar por volta de uma hora de podcast é em todo caso muito obrigado a você que acompanhou esse episódio tá compartilha com os amigos com os parentes com aquele seu companheiro aquele seu parceiro ou parceira que joga Genshin Impact com uma mão no mouse e a outra enfim é aquele seu amiguinho estranho é não preciso dizer onde é que tá a outra mão né é eu já falei no meio do podcast mas vou repetir não procurem boco no pico você vai se arrepender tá é e é isso lembra de deixar o like se inscreve se não for inscrito ativa o sininho pra não perder nada isso aqui no youtube pessoal da roiolab que tá acompanhando aqui o podcast é é o mesmo caminho só que vai até o youtube por favor isso ajuda bastante tá nós voltamos novamente no próximo episódio de os mantos wine tamo junto e em pé tchau tchau beijo 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 tchau tchau